E aí pessoal, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Daniel, eu trabalho como policial militar em Brasília. Se você gostar do conteúdo, considera aí se inscrever no canal e aí eu já pediria de coração, faça um comentário, cara. Fala galera! Eu queria compartilhar com vocês o momento que eu mais me abalei na polícia. Eu vou adiantar que não tem nada a ver com tiro, bomba, nada disso. Eu vou contextualizar aqui pra vocês. Eu tinha acabado de sair do meu curso de formação acelerado, como todo mundo. Acostumado a fazer várias abordagens por dia, achando que eu era uma espécie de super-homem ali. E eu ia mudar a minha cidade. Eu ia limpar, eu ia fazer os pebas pararem de andar se achando na rua, entendeu? Aqui em Brasília, diferente do Rio de Janeiro, não tem um lugar onde a polícia não entra, onde aqui é comandado pelo trafo. Não tem essa palhaçada aqui não, entendeu? Aqui a polícia entra em qualquer lugar e a gente faz cumprir a lei em qualquer lugar. Só que naquela época, eu achava que eu era realmente um fator de mudança incrível na sociedade, entendeu? Se eu fizesse o meu trabalho bom ali, as coisas iam ser diferentes. E eu estava perto da rodoviária do plano piloto e eu vi ali um conjunto, eram cinco pessoas, comportamento suspeito. Eu já chegando, eu e a equipe estavam comigo, eram três policiais, a gente estava a pé abordando todo mundo. Os homens, tinham quatro homens, não me lembro, pelo que eu me lembro. A menina, ela foi separada do grupo, né, também, mão na cabeça, tipo padrão. Os homens, dois guerreiros da equipe foram abordar, um na contenção ali, outro abordando. Já vi logo que pegaram droga e tudo. Eu fiquei na parte de abordar a moça e o outro policial ficou fazendo a contenção ali externa, né. A moça estava com um tipo de roupa que não dava muito para esconder arma, né, e tinha uma bolsa. Eu não posso abordar a mulher da forma como a gente aborda o homem. Eu fiz uma abordagem que é, basicamente, entrevista e olhar dentro da bolsa, né. No caso, eu lembro que eu pedi para ela que ela podia se virar e olhar ali o que eu ia abrir na bolsa dela e tudo. E, nisso, tinha nada na bolsa, era mais um caderno. E esse caderno tinha um monte de anotação de escola, né. E aí eu vi que eram anotações meigas, meiguinhas, coisa de menina. E ela mesma foi falando que ela tem muita paixão em estudar, ela gosta muito do colégio. E, apesar de que ela já estava com uns 22 anos e, se não me engano, eu estava na oitava série, uma coisa assim, né. E gostava muito e tal, pá, várias anotações, coraçãozinho, essa coisa de mulher. E, nessa hora, eu me avalei. Porque eu enxerguei ali nessa moça, eu já fui professor, eu enxerguei nessa moça uma pessoa de bem, de verdade. Uma pessoa, inclusive, conectada com a feminilidade, coisa tão rara hoje em dia, né. Porque as mulheres, elas, na meu ver, perderam pouco foco. Estão muito preocupadas em empoderamento e tal. E querer lutar com o homem, como se fosse quem é mais brava, quem é que fala mais alto. E, isso é uma guerra que não tem como nenhuma mulher vencer, sabe, como mulher. E, só o fato das mulheres, em geral, estarem buscando isso, já perderam, já estão sem foco na loucura mesmo. Não que os homens tenham noção do papel deles na sociedade e tal. Para mim, é um problema de valores na sociedade que está bem alto. Eu posso até fazer um vídeo depois sobre o que eu considero o valor masculino. E o que eu posso pincelar do que eu acho de valores femininos. Mas, voltando aqui, a moça, ela tinha uma energia feminina, livre de preconceito e tal. Era dela. Era uma moça... Posso reduzir falando assim? Bonitinha, um jeitinho, massa, meigo, de mulher. E, tava ali com esse bão de peba, né, e tendo que frequentar ambientes com peba, com uma cultura de... Sabe, eu fiquei ali, pasmo. Não é o que eu tô acostumado. Geralmente, quando a gente aborda uma moça e ela tá no meio desses elementos, ela é mais agressivona e tal. E aí, é legal porque eu também tô cagando e... Tô nem aí, entendeu? Curto e grosso porque eu realmente não tô aqui pra passar uma imagem diferente do que eu sou. Meu coração não fica nem um pouco abalado. Agora, nesse caso, ficou. E aí, eu vi que eu não tenho... Essa é a verdade. Eu não tenho poder pra mudar a realidade de ninguém. Eu, no máximo, num dia bom, eu vou evitar que alguém seja morto. Mas a vida dela, às vezes, ela já acabou antes de estar vivendo, mas não tá vivendo, entendeu? Se você vive, existem várias coisas mais importantes que a vida. Entre elas, os valores, a honra. Tem muitos homens aí que a gente impede de morrer, mas ele tá vivendo de verdade. Aquela vida tem um significado real. Na verdade, tem muitas pessoas que andam aí, respiram, mas já morreram faz muito tempo. Eu não posso mudar os valores. Eu não posso fazer nada que vá realmente transformar a vida de uma pessoa. E isso foi frustrante. Essa moça, ela pode conseguir triunfar na vida, mas com esse tipo de pessoa rondando a vida dela, né? No caso aí, eram primos e amigos de primo, mas provavelmente ela mora numa casa onde é frequentada por peba, né? Ela não tem condições financeiras de se sustentar sozinha. O futuro dessa moça, mesmo sendo ela uma pessoa de bem, é muito difícil. É muito difícil ela se dar bem na vida, cara. Conseguir se manter com os mesmos valores e conseguir triunfar, ter uma vida digna. Eu digo, ganhar o mínimo, ter uma casa num lugar onde ela não precisa ter medo, entendeu? Coisas básicas da vida, cara. E ela não vai... Provavelmente não vai sofrer disso. E essa realidade caiu em cima de mim de um jeito que eu não esperava. Eu tava cheio de gás e voltei pra casa vendo que eu sou só uma formiga, tentando fazer um trabalho que exigiria de mim muito mais do que eu tenho pra dar. Eu queria ser um herói, entrar na polícia mesmo e conseguir mudar a sociedade. Eu não sei nem mais como que eu fui tão higieno de achar que eu ia mudar mesmo as pessoas. E o que eu posso fazer, e eu vou tentar fazer de forma muito bem feita, é esse trabalho de formiguinha de tentar prevenir um crime de acontecer. Mas a vida é de cada um, cada um desenvolvendo valores. Eu acho que hoje em dia eu penso que... Às vezes essas instituições como igreja e coisas que do mesmo tipo... Eu não frequento nenhuma igreja, mas eu digo... Elas passam valores, o trabalho que elas podem fazer é muito maior do que o meu, cara. Um não substitui o outro, né? É preciso estar vivo, é preciso estar vivo pra aprender os valores, pra ter uma vida massa. Mas todas essas coisas, honra, valores, estão acima do simplesmente viver. Obrigado por estar comigo até agora. Eu aqui falando das minhas lamentações. Valeu aí, pessoal. Aquele camarada lá atrás aí, alterado pra cacete. Nem farda usa mais. Quando o cara dá muita alteração na rua, perde o porte de arma, não pode usar, tem que usar aquele coletezinho. Fico doido, tô doido. Inclusive eu não vou falar mais rápido. Putz.